Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 27 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A lua de Capricórnio e Netuno formam uma conexão desequilibrada hoje, querido Libra, ameaçando tirá-lo do caminho com distrações e confusão. Considere elaborar uma lista de tarefas para apoiá-lo nas tarefas do fim de semana e evite a tentação de navegar pelos feeds das redes sociais, pois seria fácil perder mais tempo do que pretendia. Questões de intimidade podem vir à tona quando a lua e Júpiter formam uma conexão desequilibrada, tornando importante que você mantenha limites saudáveis ao se aprofundar em tópicos delicados. Considere sair de casa para explorar sua comunidade no meio da tarde, pois Vênus retrógrado ativa sua 11ª casa solar. Você provavelmente tem se sentido ignorado nos últimos dias, mas hoje vai chamar a atenção de todos. Os holofotes estarão centrados em você e você irá justificá-los, estando facilmente à altura da ocasião. Isso pode estar relacionado ao aparecimento de um novo amigo, ao reaparecimento de um antigo ou alguma situação no trabalho. Deixe os fofoqueiros longe hoje, Libra. Você não pode se dar ao luxo de ser enredado em seus dramas mesquinhos ou em acusações potencialmente falsas. Aproveite a sabedoria intuitiva da lua, que está cuidando do forte em seu canto de comunicação e enviando um forte raio de amor para Mercúrio, que está retrógrado em sua 12ª casa, desafiada por limites. E não caia na velha rotina de estou preocupado com fulano de tal. Isso é apenas uma fachada para intromissão. Se as pessoas não estão lá para se representarem, você não sabe qual é a verdadeira situação. Lembre-se disso. Você conhece muitas pessoas, e mesmo que se considere alguém que prefere ficar em segundo plano e ser mais um sistema de apoio para as pessoas, isso não significa que você não pode ser uma borboleta social quando a ocasião chama. Por isso. Hoje pode surgir uma oportunidade para você desempenhar o papel de moderador da rede, graças a um ângulo auspicioso entre a lua intuitiva e Vênus, amante do luxo, iluminando seus setores sociais. A lua está na sua 4ª casa de amigos íntimos e comunidades locais, enquanto Vênus está percorrendo sua 11ª casa de grupos sociais e tecnologia global. Quem em seu círculo imediato seria um ótimo parceiro para alguém lá fora? A tecnologia é destaque nesse trânsito, então se você está procurando pessoalmente uma maneira de aumentar seu valor, leve sua busca para seus perfis de mídia social. Uma única atualização de status pode ser a única coisa entre você e uma nova oportunidade incrível. Marte entra em seu signo hoje, querido Libra, e você hospedará este planeta voltado para a ação até 12 de outubro. Durante a sua recente jornada pelo seu setor de privacidade, Marte provavelmente provocou descobertas sobre o seu mundo interior, incluindo ressentimentos ou assuntos inacabados, mas nem sempre facilitou a liberação direta e direta dessas coisas. Agora que Marte está em Libra, você tem mais fogo e dinamismo para aproveitar e expressar. Se não houver canais claros para a sua energia, você os criará. É um momento ativo e cheio de recursos. Você é rápido para disparar. Marte oferece maior carisma, coragem, energia e confiança para perseguir seus objetivos. Você pode não ter certeza absoluta sobre qual direção seguir até que o Sol entre em seu signo em 23 de setembro. No entanto, esse trânsito de Marte irrita você e incentiva mais ousadia e assertividade. Hoje, preste atenção à inquietação interior que pode levar ao excesso de indulgência. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Veja com quem você está se reconectando, Libra! Você pode se surpreender quando a lua de Capricórnio do zodíaco se estiu Vênus retrógrado em Virgem hoje. Você geralmente é um signo social que gosta de estar conectado com todos em sua vida pessoal e profissional. No entanto, você ainda pode se surpreender com quem deseja se reconectar com você ou com quem você pode se cruzar durante este sextil. Como pode haver uma explosão em seu passado profissional, você pode ficar um pouco apreensivo em se reconectar. Entre na interação com a mente aberta Sua criatividade é especialmente forte neste momento, então se alguma vez houve um momento para se concentrar em novos esquemas de ganhar dinheiro que você pudesse transformar em realidade, agora é a hora de fazê-lo. Pegue seu caderno e comece a anotar essas ideias. Você nunca sabe que joia da sorte poderá encontrar em todos aqueles novos momentos de Kirshing. Tenha cuidado com esquemas de enriquecimento rápido. Eles podem passar despercebidos enquanto você faz sua pesquisa. Lembre-se de que, se parece bom demais para ser verdade, geralmente é confie no seu instinto. Isso não o levará na direção errada. Números da sorte Seus números da sorte para 27 de agosto são 15, 32, 26, 34, 44, 20 Amor diário Mesmo que seu governante planetário, Vênus, esteja dormindo há quase um mês, você provavelmente está gostando mais da vibração do que a maioria dos outros signos do zodíaco, Libra. Isso se deve ao trânsito retrógrado dela através de sua 11ª casa solar de amizades, aspirações e namoro online que continuará até 3 de setembro. Você provavelmente está se reconectando com muitos velhos amigos, amantes ou ex-namorados importantes durante esse período. Se você sabe com quem gostaria de conversar, entre em contato agora e veja se suas estrelas e se alinham. Apenas não tome decisões importantes sobre assuntos do coração. Você vai se arrepender deles mais tarde. Qual é a natureza do diálogo entre você e seus parceiros românticos? Vocês sabem se comunicar de forma clara e direta uns com os outros de uma forma que possibilite que haja confiança e transparência em seu relacionamento? A Lua está em Capricórnio e na sua 4ª casa hoje. Este posicionamento incentiva você a refletir sobre essas questões. Um dos principais alicerces de uma parceria saudável, bem-sucedida e gratificante é aquela que se baseia numa comunicação aberta, honesta e clara. Este é um ótimo momento para você praticar o aprendizado de como manter um diálogo aberto com seu parceiro. Quais são as maneiras pelas quais você pode fortalecer esse aspecto do seu relacionamento? Se há algo que você deseja compartilhar ou expressar, este seria um bom momento para fazê-lo, de forma amorosa e diplomática, é claro. No trabalho Se você emprestou dinheiro a alguém há muito tempo, você o receberá de volta hoje. Você também pode conhecer alguém do seu passado que pode se tornar uma pessoa-chave para ajudá-lo a aumentar substancialmente sua renda no futuro. Essa pessoa pode até colocá-lo no caminho de um emprego lucrativo que pode acabar mudando o rumo de sua carreira. Você é bom em expressar suas ideias para outras pessoas? Você se sente habilidoso em suas habilidades de comunicação no trabalho? A luz está em Capricórnio e na sua quarta casa e todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que servem todas as suas ideias brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente e transmiti-las ao seu público? Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e aos serviços que oferece. Saúde Você é uma pessoa de compostura calma. Mas por dentro pode haver emoções violentas. Seu corpo também ficou assim. Portanto, podem surgir de repente alguns problemas internos cujos sinais você nunca viu antes. A melhor maneira é beber bastante água e estabilizar seu corpo até consultar o médico mais próximo. Este é um ótimo dia para se concentrar nas coisas pelas quais você é grato, Libra, pois a gratidão eleva suas vibrações e o ajuda a atrair mais daquilo que deseja na vida. Faça uma lista de tudo o que você ama em você e em sua vida para ajudá-lo a se sentir mais grato e equilibrado do que nunca. A calcita verde é uma pedra relaxante que o ajudará a desacelerar e apreciar o momento de hoje. Leve consigo um pedaço de calcita verde para ter calma e harmonia ao longo do dia. Pepinos são refrescantes, têm baixo teor de carboidratos e calorias e são ricos em nutrientes como vitamina K, pepinos fatiados com sal, pimenta e um acompanhamento de queijo cottage fornecerão proteínas e o manterão satisfeito hoje. Família e amigos É hora de dar um passo atrás e examinar seu relacionamento à luz fria da razão. Você tem ignorado algumas informações sobre seu parceiro, mas precisa perceber que isso não fará com que isso desapareça. Em vez disso, você precisa levar isso em consideração ao analisar a dinâmica do seu relacionamento. Você pode ter que tomar algumas decisões difíceis neste momento. Você pode acabar bancando o casamenteiro hoje, graças a um ângulo romântico entre a lua intuitiva e a deusa do amor Vênus iluminando seus setores sociais. Você poderia ser a flecha do cupido para um casal de amigos que nunca se uniriam sem a sua ajuda. A lua está na sua quarta casa de amigos íntimos e comunidades locais, enquanto Vênus está percorrendo sua décima primeira casa de grupos sociais e tecnologia global. Quem você conhece que é solteiro? Provavelmente há mais pessoas do que você imagina, e provavelmente algumas delas que ficariam muito gratas a você se você as juntasse. Compatibilidade No trabalho câncer Apaixonado touro Com sorte virgem Sua cor da sorte hoje Laranja Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!